Você sabia que o Nubank lançou uma nova versão do aplicativo e agora é muito mais rápida e personalizável? Não sei! Sim! Segundo a Nubank, o principal recurso de autoatendimento da Fintech vai mudar para facilitar a vida de todos os usuários do aplicativo da Nubank. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje! Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí! Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Caramba, já estava na hora! Bom pessoal, depois de ter lançado a Nucontal já no ano de 2017, o Nubank anunciou recentemente agora uma nova versão do seu aplicativo no celular. A ideia é deixá-lo com navegação ainda mais fácil e personalizável. Vale dizer que segundo a Nubank, na tela inicial o nome do cliente vai estar no topo, ao lado do logotipo do Nubank. De cara, aparecem três painéis não estáticos. Um que consolida as informações do cartão, um outro da Nuconta e um outro do Rewards, o programa de relacionamento da Fintech. Antes, ao abrir o aplicativo, o cliente era direcionado para informações sobre o cartão de crédito. Mas, agora basta clicar nos painéis para ver mais dados de maneira intuitiva. Tem ainda uma barra inferior de atalhos para as principais funcionalidades dos três produtos, como por exemplo, depositar e transferir, ou para quem já tem acesso a Nuconta, bloquear o cartão. Os painéis principais mostram o conteúdo de acordo com a minha história com o Nubank naquele momento. Então, eles estão utilizando de Machine Learning, ou seja, o aplicativo vai aprendendo e facilitando para você. O aplicativo, então, vai mostrando não toda a informação que você tem disponível, mas as mais relevantes de acordo com o seu uso do aplicativo. Bacana, não é mesmo? Uma vez que o aplicativo estiver funcionando bem, mais pra frente, a Fintech vai abrir a Nuconta para todo mundo, mesmo para quem não é cliente do Nubank. Hoje à tarde, a atualização vai estar disponível para uma pequena base de clientes. E já nas próximas semanas, vai ser escalonada a liberação para toda a base de clientes. Eu mesmo achei bacana essa atitude da Nubank. Já faz tempo que o Nubank deixou de ser apenas um cartão de crédito dos jovens. Hoje em dia, eles são uma representação do novo. E você, já utiliza o Nubank? Já utiliza a Nuconta? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho